Observe o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau, representado no plano cartesiano abaixo. A lei de formação dessa função é qual? Então vamos lá. Uma opção era você fazer a tabela para menos 2, menos 1, 0, 1 e 2 e ir substituindo. É ou não é? É, mas nós optamos por descobrir a lei de formação por análise. É ou não é? Querem ver? Diga para Titio onde que o gráfico tocou em Y? No menos 3? Então você já sabe que o coeficiente linear é menos 3. Aqui o coeficiente linear é menos 3? Aqui não é, está fora. Aqui o coeficiente linear não é menos 3, está fora. Gente, o coeficiente linear todo mundo aqui lembra? Que é o número que está ali sozinho? É o termo independente? Aqui não é menos 6, está fora. Opa, aqui é. Aqui é o menos 3. Então você tem aqui as opções A ou E. Sim ou não? Beleza. Como é que eu vou saber qual é a opção A ou E? Então você já sabe que você tem que olhar para o ponto que toca em Y e você tem que olhar para o ponto que toca em X. E como é que você descobre onde que toca em X? Igualando a zero. Nós já vimos isso. Podemos igualar... Gente, você quer igualar isso aqui primeiro ou isso aqui? Isso aqui é melhor, não é? Então eu vou igualar esse daqui a zero. Por que que eu vou igualar a zero? Ora, F de X não é o Y? Para o ponto estar no eixo X, ele pode ser Y1? Pode ser Y2? Pode ser Y-1? Não pode. Para ele ficar exatamente aqui, o Y tem que ser quanto? Zero. Por isso você substitui ele por zero. Claro, você jogou para lá, para sua mente não dar um tererêzinho aí, né? Senhores, vamos igualar a zero aqui. Agora resolve essa equação. O X tem que ser quanto? Menos 6. Se o X não der menos 6, a opção A está errada. Vamos lá então? Eu não quero negativo, multiplica por menos 1. Senhores, o X é o menos 6? O que que significa? Que A está errada. É ou não é? Tá, beleza. Então eu posso marcar essa daqui. Mas vamos conferir para ver se dá certo? Eu vou pegar isso daqui e igualará zero. E o X tem que dar quanto? Menos 6. E se não der menos 6, aí ou você ouviu alguma coisa, ou essa questão vai ter que ser cancelada. É ou não é? Então vamos ver? Vamos fazer a nossa brincadeira? Em primeiro lugar, diga para mim o que eu poderia fazer aqui. Eu poderia tirar o MMC? Posso. Eu posso multiplicar isso por 2? Posso, mas eu posso fazer isso aqui também. Joga o 3 para lá. Eu quero menos aqui não, né? Multiplica por menos 1. E o que que eu posso fazer agora para acabar com aquele 2 ali? Multiplica cruzado. É ou não é? Aqui tem um? X, 2 vezes menos 3 e menos 6. Senhores, o X é o menos 6? É o menos 6 mesmo? Blimblão, essa é a opção correta. É fácil ou não é? Então vamos para a próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.